E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero dar uma notícia aqui pra vocês que ainda não é 100%, porém, mano, sabe quando a notícia já tá assim no 99%? Então, isso mesmo, rapaziada. Eu tinha comentado com vocês há um tempo atrás em que eu tava querendo me mudar de casa. Cês sabem que eu tô morando aqui nessa casa, né? Uma casa de gravação que já tem mais de um ano. E nos últimos tempos, rapaziada, eu tava em busca de uma casa nova incansavelmente. Eu fiz vídeos aqui procurando casa nova aqui no canal e não é porque eu não fiz mais nenhum vídeo sobre esse assunto em que a busca tinha acabado. Eu continuei procurando várias casas. E a notícia que eu tenho pra dar pra vocês aqui hoje é muito boa. Bom, eu tenho certeza aí que bastante gente vai gostar. Afinal, tá dando certo, eu acredito que vai acontecer. E eu vou passar os detalhes aqui pra vocês nesse vídeo. Antes da gente sair daqui de casa e eu falar sobre esse assunto, eu queria dar um recado bem rápido. Essa XJ6 aqui, galera, eu tô sorteando ela lá no meu Instagram. E pra você participar é muito simples. Tem uma foto em que eu tô junto com essa XJ6 aqui e tem umas regras na descrição dela. E eu vou sortear ela de graça pra quem seguir essas regras. Basta seguir o pessoal que tá seguindo a conta oficial e comentar na foto. Você pode comentar quantas vezes você quiser nessa foto. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar esse XJão aqui. E, mano, estamos falando aqui de uma moto zica, né, mano? Olha essa XJ, rapaziada. Sério, mano, é o sonho de consumo de qualquer um, né, mano? Pelo menos é o meu, tá ligado? Eu nunca ia ficar triste em ganhar uma XJ6 dessa aqui, ó, sem gastar nada. Mas pra esse vídeo, eu escolhi dar um valer com a CB1000, mano. Porque faz um tempinho aí que a gente não grava de CB1000zona. Então vai ser com ela que nós vai no rolê. Ó, vamos ligar a braba. Nossa, esse farol dela, mano. Você é louco. Escapão. Bom, deixa a moto esquentar ali. Vou sair aqui agora e vou explicar pra vocês o que que tá rolando. Fica aí no vídeo, não sai. Porque, mano, o que eu vou falar hoje aqui é muito importante. E nos próximos dias vocês vão ver várias coisas aí que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar bastante vocês a ficar ligado no que vai tá rolando. Então acompanha esse vídeo inteiro. Vamos esperar a motoca aqui esquentar. E vamos sair pra me mandar a real pra vocês aí o que que tá rolando a respeito da casa nova. Bora lá. Partiu do valer com a CB1000. E partiu. Vamos dar as novidades pra vocês que tá rolando aqui na minha vida. Bora lá. Seguinte, rapaziada. Tá frio, hein, mano. Só não tá mais frio que o coração das mina. Mas vamos ao assunto, né, rapaziada. Que é a minha mudança de casa, mano. Eu tinha comentado com vocês, né, que eu tava querendo me mudar já tem um tempo. Por conta das coisas que aconteceram ali na casa. Por conta do tempo que eu tô na casa. E, gente, eu não parei, tá ligado. Eu fui na busca aí por uma casa nova, né, e eu encontrei essa casa nova, rapaziada. E praticamente eu já fechei tudo, né, já fechei tudo. O que que tá faltando pra mim falar pra vocês, assim, de boca cheia, que eu fechei tudo e que a mudança já tá pra rolar. Falta eu assinar o contrato, né, da imobiliária. Porque vai ser uma casa de gravação, vai ser uma casa alugada, né. Não é uma casa que eu vou comprar pra mim. É uma casa alugada. E falta eu assinar o contrato e resolver a questão de um seguro, rapaziada. Esse seguro é quando você aluga uma casa, o dono da casa pede pra fazer um seguro. Em caso de incêndio, em caso de, sei lá, de quebrar tudo, de derrubar a casa, né. E, mano, eu tô muito animado, rapaziada. Vocês não têm ideia. Não vejo a hora disso se concluir. Provavelmente se conclui essa semana, tá. Provavelmente conclui essa semana, né. E, mano, a casa é bem do jeito, assim, que eu quero, sabe. Tipo assim, vocês veem que ali na casa que a gente tá, eu tenho uma dificuldade muito grande pra gravar com o carro, com a moto, né. A gente sempre tem que gravar com a moto ali na sala. Ela sempre tem que gravar ali do lado daquela varandinha, porque ela não desce pro fundo da casa. Não fica um espaço bacana. Fica sempre aquele espaço apertado. E na garagem dos carros, então, piorou, né, rapaziada. Porque cabe lá dois carros na garagem e o terceiro fica no tempo, né. E com a chegada da Amarok, né. A Amarok chegou no começo do ano. Então, cabe só dois carros, mano. A Amarok tá pego. O tamanho desse bagulho, peraí, deixa eu ver. A Amarok, ela ocupa muito espaço. Então, cabe ela e outro carro só, mano, tá ligado. Só cabe ela e outro carro. E isso me incomoda muito, rapaziada. Porque eu gosto muito de gravar os vídeos mostrando, assim, tudo pra vocês, sabe. Tipo, o carro, a moto. Nossa, que bagulho nervoso, mano. Deixa eu só colocar um desse lá em casa, rapaziada. Dá pra tirar uma onda, hein, com um desse lá em casa, hein. Já pensou? Pra pular da piscina? Nossa senhora. Na casa nova isso não daria certo. Acho que porque a piscina de lá não é tão grande. Igual vocês estão acostumados nessas duas últimas casas. A última antes dessa que eu tô e essa que eu tô. Porém, mano, a casa tem muitos pontos positivos que eu vejo que é muito melhor do que essa que a gente tá. Principalmente nessa parte aí da garagem, né. Principalmente na parte interna da casa. Minha casa ali, ela é muito limitada. O jeito que a gente se estrutura dentro dela pra gravar. E essa casa que eu encontrei, mano, tem tudo isso. Eu pretendo fazer um projetinho, tá ligado? Já quero chegar fazendo uma decoração diferente. Já colocando, tipo, algumas coisas, né. Alguns, dois, três ambientes aí de gravação. Coisa que não tem ali naquela casa. E, mano, vamos pra cima, né. Tipo, ultimamente as coisas, eu confesso pra vocês, não andam muito legal. Aqui no canal, por conta dessa casa. Sei lá, tipo, sabe quando parece que você não tá à vontade. Você não tá bem com aquele lugar. Mandando a real mesmo aqui pra vocês, tá ligado? É bem o que acontece ali naquela casa. E, com certeza, essa mudança vai me animar bastante. Até porque a casa é perto da casa que eu comprei pros meus pais, né. A casa que eu comprei pros meus pais, logo, logo, ela vai ficar pronta. E eu vou ter meu quartinho lá com eles. Então, a gente vai conseguir dividir bastante aí o espaço. Quem sabe, né, trazer novas pessoas pra gravar com a gente. Pra gente ensinar, né, mano. Esse pessoal aí que gosta de aprender pra tá crescendo na internet. Pra tá desenvolvendo um canal no YouTube. Quem sabe, nessa casa nova, eu não consigo ficar mais à vontade dessa forma. Porque na casa de gravação ali, mano, é complicado, viu, rapaziada. Sei lá, mano. Esse negócio, acho que de morar junto com os outros não dá muito certo pra mim. Mas, tá num ambiente ali pra fazer os vídeos, pra tá trabalhando. Com certeza, pra mim, é bem mais tranquilo. Então, mano, com essa casa nova, eu acredito que muita coisa vai ser legal. Muita coisa vai ser interessante. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Porque, mano, o começo dos vídeos, o meio, o fim, vão tá sempre ali do jeito que vocês sempre gostaram, né. Eu lembro aí da última casa, vocês gostavam muito dos vídeos nela. Por conta que a casa, era uma casa clean, era uma casa que vocês viam tudo que tava rolando. E essa casa nova que eu encontrei é desse jeito. Agora, o que nos resta é assinar o contrato. É pegar a chave da casa, mano. Então, mano, tô animadaço, tá ligado? Tô muito animado. Eu não vejo a hora disso acontecer. E eu quero que vocês fiquem aí na expectativa. Porque vai vir casa nova. Já tá pra vir, mano. Eu não vou fazer vídeo procurando. Porque eu já não tô procurando mais. Essa é a casa. Agora, é a gente tudo torcer junto. Pra que dê certo. Pra que não dê nada errado. Né? Pra gente produzir bastante conteúdo legal aqui pro canal. E, mano, tô animadaço. Vocês não têm ideia. Fica ligado aí. Que logo, logo, vocês vão ficar sabendo aí. Dessas novidades que eu tô falando aqui nesse vídeo. Beleza? Bom, rapaziada. Não esquece de passar lá no meu Instagram. Participa aí do sorteio da XJ6. Que você pode ser o próximo xjoteiro aqui do Brasilzão. E é isso, moleque doido. Vou encerrando por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.